Deixa eu te perguntar uma coisa, você gostaria de viver de YouTube, fazer seu próprio horário, trabalhar de onde você quiser e principalmente gerar muita receita? Pois é, hoje é a sua chance. Exatamente, aí eu, por exemplo, aí rolou o lance de voltar a monetização, né? Aí eu sabia porque mandaram lá no grupo e tal, mas eu cheguei em casa, fiz o que eu sempre faço, que eu fui lá, vi todo mundo, não sei o que, falei que todo mundo descia, fiquei na... e fui ligar o videogame. Aí tava deitado lá, veio a Mariana toda feliz, porra, tu viu que money so flow? Aí ela tava toda feliz. Aí eu, pô, vi, não sei o que, ah, não, eu tava toda feliz, veio, pô, tu não tá feliz? Aí eu, cara, ó, eu tô aliviado, mas eu não tô feliz, porque eu ainda acho que eu fui injustiçado pra caralho, pra caralho. Então, assim, não era a felicidade que eu tava sentindo e aí eu não sinto... Era alívio, talvez. Eu não sinto essa felicidade, tá ligado? Porque, assim, pra mim, eles ainda me fuderam pra caralho. Como eu posso estar feliz com ser fudido pra caralho? É tipo, o cara vai lá, te bateu, te torturou e depois te deu uma sopa. É. Aí você tá feliz com o cara? É. Não, eu quero que ele se foda, ele me torturou durante dois meses. É. Nossa. Foda-se essa sopa! Fia no cu, porra! Tá maluco? É, mas eu, de novo, vou bater no mesmo ponto. Eu acho que teve um momento de felicidade. Mas, assim, dá pra gente ficar feliz, o bagulho que o Jami falou, que é verdade. Que, é, o que eu fico feliz é com a movimentação positiva que teve na internet. Que, número um, é muito raro, muito difícil da gente ver a galera se unir pro bem, tá ligado? Teve uma galera, assim, trouxe um momento de paz mesmo, assim, até falando bem claramente, assim, com os moleques do Pó de Pá e tal, que os moleques, porra, fizeram, estavam participando desse movimento, mas isso me deixa feliz. Mas, assim, tem um outro aspecto dessa parada que é importante, que é, ó, isso foi um bagulho que o Rafinha mesmo me falou, tá ligado? Cara, ó, é pra ajudar vocês, obviamente, mas eu percebo, Rafinha falando, eu percebo que, assim, a água bateu na bunda de vocês, vai bater na minha, eu faço programa ao vivo. Vai bater na bunda de qualquer um, qualquer hora aí, porque todo mundo, esse galera todo aqui, ó, faz programa ao vivo. Tá ligado? Pode acontecer com qualquer um, qualquer hora. Inclusive, bateu na bunda de todo mundo. Tipo, a gente perdeu a monetização e os patrocinadores, mas o Vilela, que tava numa conversa de patrocínio, pausou durante um tempão por causa do que aconteceu. Então, bateu a água, bateu na bunda de todo mundo. Pois é. Bateu no Pó de Pá. Imagina que eles devem ter ou perdido ou suspendido oportunidades, né? E eu acho que isso ajudou eles a enxergarem o quão perverso é a cultura do cancelamento. É muito bizarra a ideia que o YouTube, ele pode chegar e desligar, por exemplo, um programa de parceria de seis canais que não tem nada a ver com a parada. Nada a ver. Flow esporte o clube. Tá ligado? E assim, se a gente for parar pra pensar mesmo, o corte do flow, o corte do flow que é o mais próximo, ele tem nada a ver com a parada. Não foi nem um corte pra lá. Dessa porra. É, não foi nem o Pama, a gente pegou o vídeo. Não faz sentido nenhum. A verdade é que eles devem ter sofrido pressão dos patrocinadores e falaram, ah, quer saber? É mais fácil só desligar. Só fode os caras mesmo, porque eu não quero ter dor de cabeça. Fode os caras. Destrói 80 famílias aí. Caguei. Tem gente mexendo o saco aqui no telefone. É foda. Mas, voltando pro momento feliz, eu acho que o que eu sinto mesmo é, pra além de tudo, tipo, tem o alívio, tem a felicidade, mas é a gratidão mesmo. Porque eu acho que, assim, você falou, é raro esse tipo de movimento e pra quem já tem... Tipo, é muito especial esse movimento. Pra quem, tipo, quando é um movimento bom, pra você é melhor ainda. Agora, pra quem já teve um movimento oposto, que se fudeu nesse mesmo jeito, receber o oposto, ou receber agora uma parada boa, nossa, é assim, tipo, de lavar a alma, cara. É de recuperar um pouco da esperança mesmo. Porque eu tava muito na vibe de, tipo, caralho, será que eu quero fazer isso mesmo? Será que eu quero ter essa dor de cabeça no futuro? Será que eu quero deixar essa brecha? A gente pensou em um monte de projetos e tudo mais, mas eu acho que é aquele bagulho da resistência. A gente tem que ser, né? Se a gente não fizer, quem que vai fazer? Né? É foda, é foda. Mas é... Eu queria deixar claro pra geral que eu sinto que, por mais que você fale essas coisas, a vibe é de gratidão. Eu vejo uma... Tipo... Não pelo YouTube. Não pelo YouTube. Deixando bem claro que o YouTube é injustiça só. Mas a movimentação, eu sinto que foi muito, muito importante pra mente da gente. Pra gente conseguir fazer. A gente deve estar cheio de falar dessas porras. É verdade, né? Vamos traçar essa banza aí, porra. Não tem banza aqui não, seu guarda. Esse tabaco orgânico aí. Todo lugar que tu vai, tu já foi a vários lugares e tu sempre fala do mesmo assunto. É, sim. Tá de saco cheio pra caralho. Tô um pouco. Tô um pouco. É, a gente é sempre a mesma coisa que eu tenho. Tipo... Ah, lá vem o roteiro. Então me conta uma parada maneira que tu pretende fazer, porra. Porque eu pretendo fazer? Porra nenhuma. Caralho. Tô tento continuar mesmo. Lutar pelas liberdades de expressão e volta o roteiro. Não, porque o Twitter... É. Porra, mas assim, como é que tá a tua agenda lá? Tá recheadinha? Tá bonita? Tá, eu tô tentando fazer não cinco episódios por semana que eu não quero ter burnout, entendeu? Agora, eu fiz no começo das duas primeiras semanas, fiz cinco. Mas agora tô em três vezes por semana. Não tô tendo dificuldade de encontrar convidados, né? Graças a Deus. Não tô convidando gente lacradora também, né? Importante. É, porque... Pode pedir pra tirar o episódio depois. É, né? A gente devia ter feito aquele negócio de assinar o... O direito de imagem. Porque aí eles podiam ter pedido, a gente podia só falar, tá, foda-se que você pediu. Mas a gente não ia ser esse cuzão. É, mas a gente não ia ser esse cuzão. Ah, a gente devia ter sido, viu? A gente não ia ter sido. Pô, eu acho, cara. Eu acho que é a hora de mostrar quem é quem. E foda-se. É um filtro natural da vida. Mas você não acha que não é ser cuzão? Você lutar contra a cuzice não é ser cuzão, tá ligado? Mas é que o cara... Pensa o cara ali que nunca passou por isso. Ele tá achando que a vida dele também tá sendo abalada pra caralho. Ele tá em desespero legítimo. Por burrice, por imaturidade, por falta de experiência, qualquer coisa. Por pressão externa. É. Então, eu acho que nunca ia ser um movimento que a gente ia fazer, cara. Não adianta vir... É, alguns caras vieram pedir desculpa aí. pedir... Não, se quiser voltar o episódio, pode voltar. Pede desculpa aí em público, porra. Pede, falou isso. Sim. Pede desculpa aí em público. Fala assim, pô, ó. Eu vacilei de ter tirado o meu episódio do Flow. Não foi o caminho certo. Prejudiquei pessoas que não tinham nada a ver com aquilo. Fiquei com medo por causa disso e disso e disso. É, seria muito legítimo, né? Se as pessoas entrassem nessa vibe, seria muito engrandecedor pra elas. E aí, quem sabe, vocês podiam pensar em voltar aos episódios. O Boulos, por exemplo. O episódio do Boulos mudou a vida do Boulos. A equipe dele ficou agradecendo durante duas, três semanas. Exato. E esse episódio ainda é importante pra ele. É importante que as pessoas ainda tenham oportunidade de ver. Pra ele, na minha opinião, foi um puta tiro no pé. Ele tirou uma das coisas que humanizavam ele, tiravam todo aquele preconceito dele invadir casa dos outros. É verdade. Mas o episódio dele com o Ferrez não saiu, não. Porque o Ferrez falou, tá maluco? Valeu, né? E aí, tipo, o Ferrez é um cara que, assim, ele essencialmente pensa diferente da gente em várias coisas, tá ligado? Mas ele entendeu que o diálogo é o caminho, tá ligado? Eu fui lá no Avesso. Inclusive, tá lindo, cara. Eu vi. Cara. E tem o dedinho seu, cara. Tem o dedinho seu, cara. Sim, eu que dei a ideia de ser um negócio de vidro, né? Exatamente. Importante. E ele tava falando, caralho. Eu tenho que falar mal do cara sentado na mesa dele e usando o microfone dele. Tá ligado? Ele falou essa parada pra mim. Mas, assim, o que eu falei pra ele foi, cara, nunca ninguém iria, ou nenhum de nós aqui iria te cornetar ou te censurar de você falar o que você pensa, contando que seja verdade. Se for verdade, a verdade é a nossa aliada toda vez. Sim. Né? Então, assim, eu não consigo defender, porra, que você seja um cara que não vai falar o que pensa sobre a fala X do Monark, tá ligado? Eu acho que você tem que fazer essa porra mesmo. Sim. Ele foi um dos caras que foi falar contigo depois, e o caralho, né? Sim, sim. Mandou uns HQ que ele tem, que ele produz e tal. Ele foi... Foi gente fina pra caralho, né? Eu entendo a presença. Eu não fico puto com ninguém que... Pô, todo mundo aqui do Flow, todos os programas soltaram uma notinha meio que de distanciamento. Não vou ficar puto com isso, porque eu tava aqui no dia, tá ligado? Eu sabia que tava todo mundo em pânico. É, e fazia parte dessa movimentação pra se salvar nessa galera. Sim, pelo menos era a estratégia, né? Não sei se foi a estratégia correta, realmente, mas era o que... Numa mente completamente emocionada e completamente sendo atacada por uma força totalmente desproporcional e brutal, cara, foi o melhor que a gente conseguiu fazer naquele momento e eu não vou ficar chateado com isso.